De volta com Cidade Verde Esporte. Ó, eu recebi do Atlético Pião Guense um vídeo muito bacana. De agradecimento à torcida, né? A torcida que o Atlético plantou. Já tem torcedores o Atlético. A torcida Pião Guense de Teresina que esteve no Albertão prestigiando a final da Série B. E que aprendeu a admirar e a gostar desse clube. Que tem como mascote o Cavernão. Quer ver agora? Você vai ver no Cidade Verde Esporte, sim. Vamos conferir? Cidade Verde Esporte Cidade Verde Esporte